Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Wesley Martins do canal Se Torne Investidor, o canal que transforma devedores em investidores de sucesso. Eu invadi aqui o canal da Forga, vou trazer um conteúdo muito bacana para vocês. Vamos fazer uma sequência de vídeos explicando tudo sobre análise de crédito e score e como você vai conseguir o seu serviço financeiro, seja um cartão de crédito, empréstimo ou um financiamento. Então se prepara que essa é uma playlist completa e aqui você vai ver tudo o que você precisa para finalmente você conseguir crédito no mercado. Mas antes de tudo, se você está tendo dúvidas sobre esse assunto, provavelmente você ainda não é inscrito do canal da Forga. Então clica nesse botão escrito inscreva-se, que você vai receber os melhores conteúdos e também venha fazer parte do nosso canal Se Torne Investidor. Só digitar Se Torne Investidor nas redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok e Twitter que você vai encontrar o nosso conteúdo e lá você vai tirar todas as dúvidas sobre o assunto de crédito e também de finanças e investimentos. Sem contar que nós estamos com um grupo no Telegram, um grupo VIP, onde eu estou compartilhando materiais gratuitos. É um grupo 100% gratuito e você pode também fazer parte. Para você acessar, só visitar o nosso canal no YouTube e clicar nos primeiros links das descrições dos vídeos ou nos primeiros comentários. Esse é um assunto que literalmente surge várias dúvidas. Acredito que você deve estar coçando a cabeça não entendendo como funciona a análise de crédito ou porque você mesmo pagando as contas em dia não é aprovado em um cartão de crédito ou pior, tenta o financiamento e não consegue. Aí você deixa de ter o seu carro, a sua casa, porque o mercado financeiro não está te aprovando crédito. Então essa playlist foi feita para você e nós vamos dividi-la em cinco vídeos. Então nesse primeiro vídeo eu vou te explicar como funciona o banco e a análise de crédito em si. No segundo vídeo, como funciona o score de fato. Então aqui você vai entender tudo sobre o score. No terceiro vídeo, sobre o cadastro positivo e as suas armadilhas ou também os seus benefícios. Depois, como aumentar o seu crediário, seja no banco ou financeira. E por último, como aumentar o seu score de fato, de uma forma saudável e também de uma forma rápida. Então você vai ver nesses cinco vídeos toda essa sequência completa. E tenho certeza que no final desses vídeos você vai se sentir mais confiante e vai sim conseguir o seu cartão de crédito e o seu financiamento. Então sem mais delongas, já começando falando dos bancos, não adianta você começar a tentar aumentar o seu score, mexer no cadastro positivo, fazer um monte de rituais que as pessoas criam na internet para você conseguir o seu crédito se você não entender como isso funciona. E tudo começa pelo banco. Nós precisamos entender como que o banco pensa antes de você solicitar o seu crédito. Classicamente o banco ou instituição financeira, ele vai priorizar a sua proteção. A proteção dele mesmo. Então ele não vai se arriscar tanto na hora de emprestar dinheiro. Por mais que o mercado financeiro dá boas condições para os bancos crescerem, porque eles conseguem cobrar preços altíssimos, juros altíssimos das pessoas, e o banco ter muito lucro com isso, ele precisa ter um critério de análise. Por quê? Se essa pessoa não paga, ele acaba saindo no prejuízo. Então por mais que ele se arrisque em cobrar muito das pessoas, o banco tem o risco de calote. Então o banco, primeiramente, quando ele vai definir como ele vai oferecer um serviço de crédito, ele vai desenhar um perfil, porque ele procura pessoas que têm uma segurança financeira, por mais que naquele momento ela esteja precisando de dinheiro, ele precisa de garantias para saber se você irá pagar ou não. Então por isso que o banco, em muitas situações, acaba sendo criterioso, porque a preocupação dele é que você dê o calote. Então quando um banco vai traçar um perfil, ele vai analisar várias informações. Eu aqui não vou falar o que o banco analisa de fato, porque cada banco tem um critério de análise pessoal, então não adianta eu falar que o banco X te aprova dessa forma e o banco Y dessa forma, porque o banco em si não revela essas informações. Essas informações, elas são ocultadas pelo banco até para evitar fraudes, de você ter que fraudar aí algumas informações e acabar conseguindo crédito com esse banco. Então o banco, ele não vai revelar isso. Mas existem algumas informações básicas que todos os bancos utilizam, e essa sim aqui nós vamos estudar, e assim você vai ver que é fácil você conseguir crédito, basta você fazer da forma correta. Então primeiramente a maior segurança que o banco vai ter é através da sua renda. Então quando você tem uma renda comprovada e você consegue mostrar isso para o banco, muitas vezes o banco se sente mais confiante em oferecer crédito para você. Só que existem vários perfis de pessoas. Tem as pessoas que elas são registradas, então dá para você ter uma noção de quanto que é a renda dessa pessoa. Existem pessoas autônomas, pessoas que não têm uma renda fixa constante. Então aí o banco, como que ele analisa essas informações? O banco, ele consegue analisar o seu perfil de renda através dos seus orelites, através das suas movimentações financeiras em outros bancos, porque provavelmente você tem conta em outro banco, seja uma conta salário ou uma conta corrente. Então por ali o banco, ele tem essas informações. Por mais que você ainda não é cliente desse banco ou é cliente novo dele, ele consegue consultar informações de outros bancos. Para isso existem os birôs de crédito e outras instituições que informam esses tipos de transações para o banco poder conhecer mais o seu perfil de consumo. Então uma coisa que você precisa evitar de fazer, que muitas pessoas fazem, é você começar a fazer pagamento sem o sistema bancário em si. Ou seja, colocar o seu dinheiro na carteira e sair comprando, pagando as pessoas. Esses tipos de movimentações, se você quer crédito no mercado, acabam ficando ocultadas do banco, porque o banco não vai saber bem o que você faz através desse tipo de comportamento. Não que isso seja errado, mas você precisa entender que você está procurando crédito. Então quanto mais informações financeiras o banco tem acesso de você, mais fácil vai ser as suas chances de você ser aprovado. Não estou falando aqui para você ficar utilizando todos os serviços do banco de forma exagerada e irresponsável. Na verdade é você procurar formas de mostrar mais isso para o banco. Por exemplo, fazer um pagamento online em vez de você fazer na lotérica. Isso são coisas que vão criando registros dentro do banco e o banco vai ver que você utiliza o serviço dele ou de outra instituição. Então isso faz com que você chame mais atenção. Então em vez de você ficar sacando o dinheiro do banco e pagando as contas na lotérica, ou ficar fazendo compras aí sempre no dinheiro e nunca utilizando cartão, ou nunca fazendo pagamentos pelo aplicativo, isso vai fazer com que tenha pouquíssimas informações sobre você. Então o que o banco procura? Ele procura pessoas que vão utilizar a plataforma deles, que tem uma segurança maior, então vai evitar calotes, e pessoas que tem já interesse em crescer com a instituição financeira ou utilizar mais os seus serviços. Então esse seria o perfil que os bancos procuram. Só que lógico, existem mais detalhes que aí vai depender de cada banco, que seria a renda familiar, que seria a quantidade de movimentações, em alguns casos a pontuação nos birôs de crédito, o famoso score, ou também a informações do cadastro positivo, negativações passadas, histórico de consultas, tudo isso pode entrar na hora dessa análise do banco. Só que as principais informações é essa. Será que é um cliente seguro? Será que é um cliente que movimenta as contas? Será que é um cliente que vai crescer com a gente? É isso que o banco pensa. Então pensando nisso, você tem que se comportar de uma forma que atraia os bancos para você. Então eu vou te dar uma dica para a gente não ficar só na parte teórica, para você entender de fato, o que você precisa absorver mais nesse vídeo. Você precisa entender que o banco, assim como você, ele prioriza uma segurança. Então da mesma forma que você, por exemplo, quando investe o seu dinheiro em algo, você quer uma proteção, uma segurança, o banco também quer isso quando ele te empresta dinheiro. Então ele precisa emprestar dinheiro para pessoas que têm uma garantia maior de pagamento e que não dê um calote neles. Então quanto mais informações você transmite através de movimentações financeiras, de pagamentos em dia, de utilização dos seus serviços bancários, mais confiança você ganha em outros bancos. Então aqueles bancos que você ainda não tem conta, ou que você quer ter muito um cartão, um financiamento, acabam enxergando você de uma forma mais positiva, porque você é um bom pagador, você é um bom cliente. Então isso vai fazer com que você aumente o seu crediário nos bancos. E também você precisa entender que tudo é um algoritmo. Hoje não é mais o gerente do banco, não é mais o atendente que vai fazer aquela maravilha no sistema e vai te aprovar. Tudo agora é feito com um algoritmo. O que é algoritmo? É um sistema. Então é um sistema automatizado que vai te aprovar ou não. Então hoje quem te aprova ou quem te reprove algum serviço financeiro não é o gerente e não é o atendente. É um sistema. E esse sistema é programado com um perfil. Então o banco preenche essas informações, o perfil ideal de cliente, e aí o sistema vai cruzar essas informações. Na hora desse cruzamento de informações, aí sai o resultado, se é aprovado ou reprovado. Por esse motivo, muitas pessoas que têm o nome limpo, que têm pagamentos em dia, às vezes podem ser reprovados em alguns bancos ou até no cartão de crédito e financiamentos, porque alguma informação não cruzou e deu positivo. Eu vou dar um exemplo pra você de uma pessoa que ela paga tudo em dia, tem o nome limpo, nunca negativou o nome, porém essa pessoa, ela não tem uma renda alta. Então se esse banco, no perfil dele de cliente, ele colocou que a pessoa precisa ter uma renda alta pra poder aprovar, então provavelmente essa pessoa será reprovada, porque o critério de renda não é o suficiente pra aquele banco. Então vira e mexe, tem essas aprovações e reprovações em massa. Geralmente os bancos, quando eles lançam um cartão de crédito ou um produto novo, eles têm um critério de análise mais flexível. Então, por exemplo, surgiu um cartão de crédito novo, ali é uma oportunidade que você vai ter de conseguir, porque o banco, ele vai flexibilizar melhor essa análise. Então, por exemplo, somente a renda ou movimentações bancárias. Beleza, ele fez isso, ele vai te aprovar com mais facilidade. Agora se ele colocar várias informações, como escolaridade, renda familiar, pontuação no score, registro de negativações, aí começa a ficar mais criterioso e isso pode te afetar em algum momento. Então sempre fique de olho, quando lançar um cartão novo, se você está procurando um cartão, é uma oportunidade que você vai ter. Ou se você está tentando há muito tempo em um banco, comece a ver esses detalhes, veja se você está realmente fazendo boas movimentações no banco que você tem conta atualmente. Agora se você tem um cartão de crédito, veja se você está utilizando ele da forma correta, se você está pagando tudo em dia, ou se você só está pagando a fatura mínima. Existem várias coisas que podem te afetar. Então comece a se autoanalisar, veja que o banco está de olho nessas informações e às vezes um pequeno deslize que você tem já pode levar tudo por água abaixo. Sem contar, por exemplo, se você não tem conta bancária em nenhum banco, não tem cartão de crédito, como você pode fazer? A primeira coisa que você pode fazer para ter mais confiança no mercado de crédito é você tentar abrir uma conta, nem que seja uma conta salária, uma conta poupança em algum banco, e assim começar esse crediário. Geralmente os bancos, eles têm perfis específicos, mas os grandes bancos, na grande maioria deles, aceita sim pessoas que nunca tiveram conta, mas geralmente vão ser serviços financeiros mais limitados. Então não vai ser um limite alto, ou talvez não tenha limite, só tenha cartão de débito, mas o importante nesse momento é construir o crediário. Então nem que seja para você abrir uma conta em um banco e ter só um cartão de débito, mas faça isso, porque aí vai ser a sua porta de entrada para o mercado financeiro em si. Então se você não tem nenhum tipo de conta, essa pode ser uma boa estratégia. Uma outra forma também muito simples de você conseguir crédito de uma forma sem ficar tentando tanto assim, que é utilizando a própria plataforma da Foregon. A Foregon indica para você cartões mais recomendados para o seu perfil, de uma forma bem mais prática. Então se você não utilizar tanto o sistema da Foregon, comece a utilizar mais, que aí vai ser mais fácil de você não ficar dando tiro para tudo que é lado e acabar se afetando. Porque uma coisa que alguns bancos estão usando hoje como critério é a quantidade de consultas no seu CPF. Então se você tem muita consulta no CPF, provavelmente pode te afetar na hora da aprovação. Isso pode acontecer por quê? A consulta no CPF nada mais é do que um banco indo lá e vendo as suas informações financeiras. Quando isso acontece, quer dizer que você procurou o banco. Então imagina você ser um banco e apareceu um cliente que ele tentou em vários bancos e nenhum aprovou ele. Geralmente tem aquela questão, né, de você seguir sempre a manada, a maioria. Então a chance de você ser reprovado também é grande, porque o banco vai ver, poxa, vários bancos reprovaram aquela pessoa. Será que vale a pena eu aprovar? Então as consultas no CPF, elas acabam mostrando de uma forma negativa isso. Parece que você está atirando para tudo que é lado. Outro fato relevante que é fundamental, principalmente para quem quer aumentar o limite no banco que tem conta ou quer conseguir algumas contas que são mais exigentes, é a famosa renda presumida. O que é a renda presumida? A renda presumida é quando o banco, ele cruza as suas informações financeiras e ele determina o potencial de renda que você pode ter ou que o banco aceita para trabalhar com determinados limites. Então não é a sua renda, a renda presumida não é a sua renda atual. Ela é uma renda que o banco cria baseado nas informações que ele cruza. Então, seja as informações de movimentações bancárias, de históricos de pagamento que você possui, de outros créditos que outros bancos liberaram para você, da sua renda atual, ou também outras informações como pagamentos antecipados, quitação de dívidas. Tudo isso é juntado e o banco, ele vai e define uma renda presumida. Essa renda, em muitas das vezes, vai ser a projeção que eles vão utilizar para começar a liberar limites para você. O banco, ele nunca vai liberar um limite mais alto que a sua renda se ele não tiver certeza que você tem potencial para pagar suas contas. Então, por exemplo, quem investe dinheiro tem uma renda presumida maior do que quem não investe, porque o banco, ele identifica que a sua segurança financeira é maior. Então, o seu potencial para ele poder aumentar o seu limite ou aumentar a quantidade de produtos oferecidos para você, aumenta, porque você tem mais segurança financeira e você tem como pagar o banco. Então, quando o banco, ele tem uma renda presumida alta para você, ele vai te liberar muito limite, ele vai te liberar cartão de crédito e vários outros serviços bancários que antes você não tinha. Então, algumas formas de você aumentar essa renda presumida é justamente isso. Você começar a fazer mais movimentações no seu banco para mostrar que você é um cliente potencial. E também, se você pode começar a investir, por que não? Isso também pode te ajudar na hora de criar essa renda presumida no banco. Então, resumindo esse vídeo, esse conteúdo para você, o mais importante nesse momento é que você entenda como o banco funciona, pense como o banco pensa e assim comece a se enxergar se você está fazendo as coisas corretas, se você está utilizando bem o seu banco atual. Porque se você maltratar o seu banco atual, vai ser muito difícil de conseguir contas ou outros serviços em outros bancos. A não ser que esses bancos não tenham um critério de análise mais exigente quanto alguns que já estão no mercado. Então, é isso que você precisa analisar primeiramente. O próximo vídeo, você vai ver como funciona o Score de fato. Então, eu vou explicar o que é o Score de crédito, como funciona a pontuação e o que são birôs de crédito. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clica no botão de gostei para mostrar para o YouTube que esse vídeo é importante, pode ajudar outras pessoas. E se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que nesse momento é importante que você tire as suas dúvidas. E já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. Eu vou ficar te esperando no segundo vídeo da nossa lista falando sobre o Score. Forte abraço, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto